Então essa é uma pergunta que sempre tem na minha caixinha de perguntas, eu uso calça porque a minha denominação me permite usar calça, eu uso brinco porque a minha denominação me permite usar brinco, eu uso batom, maquiagem porque a minha denominação me permite usar maquiagem, né? Então se o seu pastor diz não use calça, você tem que obedecer o seu pastor, se a sua igreja, se a doutrina da sua igreja diz pra você não usar calça, você tem que respeitar a doutrina da sua igreja, da onde você é membro, da onde você é ceia. Gente, assim como tem igrejas que eu vou, que o pastor chega perto da minha mãe e fala, a Maria não pode usar calça, a Maria não pode usar brinco, a Maria não pode usar maquiagem, nessa igreja que eu vou louvar, né? Aí eu vou e respeito a denominação, a doutrina da igreja, o pastor, e isso acontece várias vezes comigo, com a minha mãe, né mãe? Meus irmãos em Cristo Jesus, servos e servas do Deus Altíssimo, a todos os irmãos que nos assistem, aí eu pergunto para os irmãos, Onde que a Bíblia diz que uma mulher não deve usar um adorno, que uma mulher não deve usar uma maquiagem leve? Vamos lá, primeiro de tudo, usos e costumes congregacionais, tem igrejas que são tradicionais, tem igrejas que são liberais e tem igrejas que são extremamente liberais, parece mais um boteco do que uma igreja, né? Infelizmente, nós vemos por aí. Agora, o que a Bíblia diz a respeito disso? Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo número 3, mais especificamente. Ali há uma limitação e há também uma preservação pela beleza interior das mulheres. O texto, em específico, é para as mulheres, só que na semântica, quando nós aplicamos a interpretação, também é para os homens, porque nós fazemos parte da igreja de Cristo e nós não vamos sair por aí provocando lacívia em ninguém. Um cristão sabe como se vestir, não vai sair se vestindo deliberadamente, provocando lacívia nas pessoas, a pessoa vai sair toda pintada, toda apertada, para provocar lacívia na outra. Isso daí já é antibíblico. Agora, o escritor aqui, ele fala da seguinte maneira, vós mulheres, preservem pela beleza interior, não se apegando ao frisado dos cabelos, ou seja, priorizando o exterior do que o interior. Só que a Bíblia, ela não dá uma restrição para você se maquiar, para você se vestir, para você usar uma calça jeans, ela dá uma limitação e dá também um certo parâmetro. É até aqui, passou daqui, já é lacívia, já é provocar desejo em outras pessoas. Porque tem gente no meio da igreja que é desse jeito aí, que se veste para provocar desejo um no outro, por isso que a onda de adultério está gigante aí no meio das igrejas. Então aqui ó, o sistema ele funciona assim, em uma igreja pode, em outra igreja não pode, uma igreja vai, em outra igreja não vai, certo? Se você estiver maquiada, tem igreja que nem no altar você sobe, nem no altar você sobe, certo? Se você usar barba, você não pode nem fazer parte da membresia da igreja. Agora, se você for um dizimista fiel, que todo mês dá o seu dinheiro lá, aí você pode estar maquiada, pode estar de barba, pode estar o que for. O importante é que seu dinheiro seja injetado no sistema lá e está tudo certo. Algumas igrejas funcionam desse jeito aí. Então eu não vejo problema nenhum, só que usos e costumes são congregacionais, cada um tem o seu. Até uma próxima.